Música Fala galera, eu sou o Edwin, sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. Hoje eu trago pra vocês um Daiquiri de morango com gengibre. E esse é um drink muito saboroso, que tem uma ótima combinação aqui do morango com gengibre, além de ficar com um visual bem bacana, um drink ideal aí pra você servir pros seus convidados. Mas como eu sempre digo, se tá passando aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana a gente tem um drink novo aqui no canal. E segue a gente lá no Instagram também, combinado? Vamos lá, pra você fazer esse drink é o seguinte, nós vamos precisar aqui de um liquidificador, rum branco, calda simples de açúcar. Essa calda, como eu sempre digo aqui no canal, vou deixar um card explicando como você pode preparar essa calda aqui, é muito tranquilo, não tem segredo nenhum pra você fazer essa calda aqui. Limão tai chi e morango, vocês podem ver que meu morango aqui está congelado, então morango congelado, tá? E o gengibre. O gengibre aqui, eu quero dar uma dica pra vocês o seguinte, o gengibre ralado. Vocês podem pensar, falar assim, pô Eder, mas eu vou bater no liquidificador, por que eu tenho que ralar? Se você pegar um pedaço de gengibre, o que vai acontecer? No liquidificador, talvez ele não consiga triturar totalmente o gengibre. Quando você for tomar o drink, ele vai ter alguns fiapinhos no drink, então não fica muito legal, né? Então, você ralando o gengibre, você elimina esse problema. E pra ralar o gengibre também, outra dica, você vai congelar. Pega um pedacinho de gengibre, congela ele, que quando você for ralar, fica bem mais tranquilo, bem mais fácil de você ralar. Então, bora pro preparo. Então, vamos iniciar o preparo aqui, pessoal. Primeira coisa aqui, morango congelado. Por que o morango congelado aqui? Porque assim a gente não vai precisar colocar gelo no drink, tá? Então, o morango já vai funcionar como o próprio gelo. Então, vou colocar aqui, aproximadamente, 10 morangos, tá? Depende do tamanho do seu morango aí, você pode colocar um pouco mais, se tiver muito pequenininho. Mas uns 10 morangos, já está bom. E aí, nós vamos vir com o rum. Vou colocar aqui, um branco 100ml, tá? Em seguida, o limão tai chi. Vou espremer aqui, 40ml de limão tai chi. Calda simples de açúcar. 80ml, tá? O açúcar aqui, ele acaba sendo um pouco a gosto, tá? Se você quiser deixar mais doce, né? Se você gosta mais doce, pode colocar um pouco mais, não tem problema. E aí, por fim, o gengibre. São duas colheres de chá, tá? De gengibre ralado, como eu expliquei pra vocês no início do vídeo. E aí, nós vamos bater isso aqui um pouco. Nós vamos bater até dissolver bem, desfazer bem o morango, tá? Bom, já bateu. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver isso daqui. Vamos passar pra taça. Pode preparar uma taça de vinho também, fica bem bacana, tá? Fica bem bonito. Deixa eu passar pra cá, ó. Coloca um morango aqui na beirada do copo. E aí, tá pronto o drink. E é isso aí, galera. Esse daqui é o Daiquiri de morango com gengibre. E essa combinação aqui fica muito boa, fica cheia de sabor. E como vocês viram, o drink também fica com visual bem bacana. Como falei pra vocês, vocês também podem servir numa taça de vinho que fica com visual bem legal também. E se não é um inscrito aqui do canal, então inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho, porque toda semana tem drink novo aqui no canal. Deixa aquele like e saúde a todos.